Jéssica, sua história é só sua, isso é verdade. Mas bem antes do dia 9 de setembro de 2022 já tínhamos muito em comum. Muitos dizem que foi sorte conseguir que você estivesse aqui. Na verdade, acredito que seja a competência aliada à oportunidade, porque você simboliza a renovação de uma nação afiana, de mulheres e equipe que acreditam na sua filosofia. E a renovação se constrói todos os dias, através de um olhar, um gesto, um pensamento que pode dar uma nova direção. Por isso estamos felizes em tê-la aqui 1.257 dias para seguir escrevendo a nossa história até 2026, com carinho que eu vou viar. Para mim é um orgulho muito grande e até uma questão particular de fazer um contrato desse tamanho, porque de fato, principalmente no futebol feminino, a gente pode construir de maneira diferente do que é o masculino. Então a gente mostra e cria uma cultura de quanto uma mulher pode trabalhar, galgar coisas e fazer acontecer. Então, obrigada pela confiança, obrigada a todos pelo comprometimento e que sejam bons anos aí para mim. Amei! A primeira experiência como treinadora é a mais difícil que tem, porque para pegar um clube que nem a ferroviária, falar para vocês que eu não tive medo é mentira. Mas ao mesmo tempo, eu acho que acreditar que as coisas que eu poderia fazer um bom trabalho num lugar que eu acreditava muito foi maior. Eu sei que eu não vou agradar todo mundo, nem é minha pretensão, mas acho que o respeito que nós temos entre nós, e eu sei que é de verdade, é para mim muito mais importante do qualquer título. E é o meu primeiro contrário profissional na vida, eu nunca tive nenhum tipo de contrato na vida, assim, sempre fui trabalhar hoje para comer amanhã. Então... Obrigada, obrigada, obrigada.